NOS NECESSITAMOS TRES PUNTOS! É agradecido, pressiona os caras, incomoda os caras! Essa é o sujeito de pitosa, essa é pra ganhar! Todo mundo falando que seríamos rebaixados, que já estava, era impossível. É legal fazer história, acho que 20 anos de competição, nunca, né? Acho, mas tenho certeza que nunca nenhum time que terminou, virou. Primeiro turno na Lanterna conseguiu sair. Nós só não conseguimos sair, tentamos fazer um grande segundo turno, grande competição, grande campeonato, em busca de voltar pra uma competição internacional. E aí Aplausos 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 Os pensamento de cada jogo Isso não varia muito, ou varia a estratégia, ou varia escolher os jogadores apropriados para cada jogo. Foco nos nossos comportamentos, foco na tarefa que temos que fazer no dia de hoje, sabendo que faltam poucas rodadas e cada rodada é muito importante para a gente. O que é difícil, rapaziada, pressiona os caras, incomoda os caras. Os caras não podem ter tranquilidade para jogar aqui dentro da nossa casa, rapaziada. Vamos embora, pressiona os caras pra caramba, rapaziada. Nada adianta não fazer os três pontos dos quatro que nós fizemos fora. Temos que começar a visória hoje em casa, velho. Temos que fazer isso. Vamos, vamos sonhar, vamos sonhar. Você deve correr, corra muito. Entende? Deve ser marcar, marca. Entendido? Deve fazer a tarefa defensiva. Aí, fez a tarefa defensiva. Depois, ofensivamente, liberdade. Entendido? Liberdade. O primeiro, hai coisas que mobilizam. Ou a motivação mobiliza, você deve estar motivado. A ambição mobiliza, ou a necessidade mobiliza. Entende? Quando você tem fome, ou mobiliza algo a buscar comida. Entendido? E você está necessitado. Ainda estamos necessitados. Entende? É uma coisa de ambição, ou não seja necessidade. Nós necessitamos três pontos. Entendido? Com inteligência, sabendo que necessitamos isso. Entendido? Vamos, vamos, vamos. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL